Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jove suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé Jove suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Leve suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé Gostar de quem não gosta de mim Oh, 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 oh